Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlin, sou diretor clínico aqui do Oral Único de Porto Alegre e hoje eu tenho um recado mais do que especial para vocês aí. Nesse dia 10 e 11 de setembro nós vamos estar aí com o agora ou nunca de implantes dentários aqui do Oral Único. Então para você que está com a autoestima baixa, não tem segurança de conversar, de comer, de sorrir, é o momento certo para estar transformando esse sorriso, para estar melhorando a sua qualidade de vida aí. Vindo aqui no Oral Único a gente vai fazer todo o planejamento, vai fazer um raio-x panorâmico digital para você ver como está a situação no bucal e também como que a gente vai fazer para transformar ela, para deixar ela do jeito que você sonha. Então vem conhecer a gente aqui nos dias 10 e 11 de setembro que vamos estar de portas abertas para te receber e transformar o sorriso para ter total confiança na hora aí de estar conversando e chegar no final do ano para ter uma foto aí do Natal com ele 100%. Fica no teu aguardo, então para você aí que pensa que não é possível chegar no sonho do sorriso perfeito, estou lhe dizendo que é sim, venha nos conhecer, estamos aí para te receber da melhor maneira possível respeitando todos os protocolos de segurança, então as vagas vão ser limitadas aí por agendamento. Fico na guarda de vocês, um abração, fiquem com Deus e até mais.